A CIDADE NO BRASIL Os teus dedos E passemos os séculos sem rosto Apaguemos de nossas casas O barulho do tempo que ardeu sem luz Sim, cria comigo esse silêncio que nos faz nus E em nós acende o lume das árvores de fruto Diz-me que há ainda versos por escrever Que sobra no mundo Um dizer ainda puro O barulho do tempo que ardeu sem luz